Fala Fussadores! Bom dia, boa tarde, boa noite! E aí, não aguenta mais ter que dar aquela empurrão para começar a andar nos patinetinhos frego? Vem comigo que eu vou te ensinar como você alterar isso aí! Bom pessoal, antes de vocês fazerem essa alteração, eu gostaria de avisar que, é claro, esse empurrão é para quê? É para poupar a bateria. Quando você tira o patinete do zero acelerando, isso consome muita bateria, tá? Então, se você fizer essa alteração, você já faça consciente, beleza? Sem muita enrolação, vamos lá, vidinho de um, dois minutos, vai! Bora! Bom pessoal, estou aqui a bordo do meu patinete, do meu filho na verdade. Vamos lá, quando eu acelero aqui, nada acontece, né? Então vamos lá, vocês vão com o patinete ligado, vocês vão segurar esses dois botões aqui por algum tempo. Tipo, ó, começou a piscar, tá vendo? P1, você vai até o P3, ó, apertando o botão do meio, vai até o P3. Beleza, aí você vai mudar de 1 aqui, ó, vai por 0. Pronto, aí você vai segurar os dois botões para sair da programação. Pronto, saiu. Agora, ó, a mágica, ó, a mágica. Olha, ó, 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 aliás, vou até fazer, se não tem algum hater, vai falar que eu estou empurrando ele. Ó, vou no alto aqui, ó, patinete parado, vou acelerar, ó. Ó, desliguei, parado. Caso você queira voltar à programação novamente, segura os dois. Vamos até o P3 e vai passar para 1. Segura os dois, acelerando, nada acontece. Bom, pessoal, se te ajudou, funcionou no caso, né, eu espero que você deixe aquele dedinho no like, compartilha com seu amigo que tem essa ratoeira aí também, e é isso aí. Valeu!